Bom, internautas, como já é de conhecimento, Chapecoense e Havaí farão pela terceira vez a decisão do título estadual em Santa Catarina. A primeira foi em 1977, a segunda, 2009. Temos uma diferença de 40 anos para a primeira decisão e 8 anos para a segunda decisão. Como a primeira decisão, lá já se passaram 4 décadas, viemos aqui para a Biblioteca Pública de Santa Catarina para conferir detalhes dos jornais da época, principalmente o jornal O Estado. E relembrar uma decisão muito polêmica, com agressões, com problemas a esta campo, com invasão de campo entre Chapecoense e Havaí, lá na Arena Condá. O segundo jogo da decisão, em 2009, foi tranquilo, Havaí também campeão catarinense. Então, um título para o Chapecoense, um título para o Havaí. E agora, sem dúvida alguma, vamos ter o desempate. 1977, em Chapecó, foi uma decisão traumática, principalmente para os havaianos. O clima foi o pior possível no jogo válido pelo Pentagonal, que era a reta final daquele campeonato. 20 clubes disputaram o campeonato catarinense de 1977. O jogo de grande confusão, as pessoas confundem até hoje, foi em 2 de setembro. Clima de persona não grata para o Havaí, garrafada na cabeça do lateral Orivaldo. Tudo isso em setembro. O jogo terminou 4x3 para a Chapecoense. O Havaí jogou com Danilo, Orivaldo, Chico Botelho, Veneza e Kaká. Almir, Balduíno e Renato Sá. Ademir, Neia e Lico. Técnico, Emílson Peçanha. A Chapecoense teve Luiz Carlos, Cosme, Carlos Alberto, Décio e Zé Carlos. Janga, Valdir e Sérgio Santos. Wilcinho, Jorge e Eluzardo. Técnico, Edgar Ferreira. O jornal Estado de setembro de 1977 conta ainda. Torcida e Renzi, o árbitro daquele jogo, ajudaram a Chapecoense. Então nós temos aqui imagens de fogos de artifício atirados no campo, muita confusão, polícia militar. E aqui, Alvir, carregado em triunfo. Essa é a foto que vamos mostrar agora. Alvir, Renzi, o árbitro daquele jogo, carregado por torcedores após a vitória desse 4x3. Não foi da final do dia 30 de outubro. Para não ter confusão em relação à história de Chapecoense e Havaí em 1977. Depois daquele 4x3 pelo pentagonal do catarinense de 1977, ficou definido que teríamos um jogo extra em Chapecó, dia 30 de outubro. Como as notícias do jornal Estado confirmam, José Elívio Giliari, presidente da federação, disse que o regulamento deve ser cumprido. E a Chapecoense não queria entrar em campo dia 30 de outubro. Pressão daqui, pressão de lá, o jogo saiu. E aí a gente entra na história. Do 1 a 0, Chapecoense em 30 de outubro, campeã catarinense de 1977. Primeiro, quem deveria dar uma explicação sobre isso? Um já morreu, que é o Giliari. É que foi um mentor intelectual e prático de tudo isso aí, né? O outro é o nosso ex-presidente, Luiz Carlos Espíndola. Ele é que deveria, que aceitou fazer um único jogo lá, né? Quando naquela época a decisão era sempre três jogos, né? Não tinha saldo de gols nem gol qualificado. Era apenas três jogos. Você tinha que ganhar o primeiro e ganhar o segundo. Se não, ganhasse o primeiro e empatar o segundo, tinha o terceiro. Se perdesse, ia para os pênaltis. Quer dizer, porque cada um ganhava um e empatava o outro. E tinha aí, a história conta que tinha. O Giliari tinha arrumado uma vaga no Campeonato Brasileiro para Chapecoense e acabou as outras federações tirando essa vaga. Então só o campeão iria. Então teve aquele caso Cosme, que jogou irregular. E em cima disso, não sei por que cargas d'água, o presidente do Ovaí ia aceitar fazer só um único jogo lá em Chapecó. Não tem encabimento. Então eles que deveriam ficar. Lamentavelmente, houve toda essa bandalheira. E eu considero esse título como o título do Ovaí. Todo respeito merece o povo de Chapecó, a Chapecoense. Mas foi uma bandalheira incrível. A delegação Azurra viajou em quatro aviões, de porte pequeno, no dia do jogo, 30 de outubro, um domingo. O jornal O Estado confirma. Então a federação pagou os aviões para nós. A federação pagou... Que a gente sabe, né? Depois nós entramos... Pagou os aviões. Nós fomos em quatro... Nós diríamos, na época, nós fomos de tec-tec. Um deles, inclusive, lá em Joaçaba, abriu a porte velha que aterrissava, que é o Aureo e o da Sica, que era o preparador físico e o treinador. E... Então houve, assim... A gente não entendeu, mas fomos porque... Não, está tudo certo. E fomos de avião por isso. Não, é só um joguinho normal, isso não vale nada, é só para... Mas nada. Estava tudo encaminhado, né? Então nós fomos de tec-tec, pago pela federação. Chegou a grande decisão. O dia 30 de outubro, José Carlos Bezerra apitou o jogo no Índio Condá. Não era mais ao vir, Renzi. Chapecoense 1x0, gol do Jaime, jogador que não começou a partida, mas entrou no lugar do Iocinho. O Havaí foi vice-campeão em 77, com Zé Carlos no gol, Orivaldo, Chico Botelho, Marcos e Cacá. Almir, Balduíno e Renato Sá. Ademir, Lico e Otacílio. A Chapecoense foi declarada campeã catarinense com Luiz Carlos, Cosme, Carlos Alberto, Décio e Zé Carlos. Janga, Valdir e Sérgio Santos. Viu sim, depois o Jaime que fez o gol do título, Jorge e Eluzardo. Foi uma sacanagem esse título. Nós, atletas, nós de um modo geral, e o nosso time era um time massa, deles também era bom, e um jogador extraordinário, Luiz Carlos goleiro, Sérgio Santos, Janga, Jorge, enfim, uma moçada do Iocinho, uma moçada boa de bola, não tenha dúvida. Mas nosso time era muito forte, muito bom. Mas o problema é que teria que ser três jogos, e foi um só lá. Qual é o motivo? Então, lamentavelmente, respeito que eles me merecem, povo de Chapecó, mas esse título está engasgado na maioria das pessoas honestas aqui de Florianópolis. O campeonato de 77 foi longo, começando em março e terminando em outubro, dia 30, como já falei. Quatro fases, 20 times, 46 jogos para a Chapecoense se tornar campeã catarinense pela primeira vez, com 26 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. Com polêmica ou não, o título é da Chapecoense e ninguém tira. As confusões que nós relatamos aqui ficam no passado. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti